Primeiro, eu vou amarrar aqui e depois eu vou ajustando. Não, isso aqui é pro meio dela. Pra ela ficar assim, ó. Fica em casa. Ah, entendi, entendi. Isso não é lá em cara, Fibati. Fica aqui, era melhor não, seu amigo. É isso aqui, assim, ó. Achei só tão livre aqui. Não, mas aqui tá bom. Só passa os cantos pra lá, me dá aquele cordão livre. Tá bom? Não deu não, seu amigo. Entendi, entendi. Chega mais pra cá, Fibati. Cadê a sua conta dele? Cadê a minha bolsa? Tá ali, ó. Aqui o caba cortou o dedo, ó. Cortou o dedo aqui. Ele foi e cortou o cordão. Que é seiva. Esse aqui, ó. Parece que o cordão aí que é maior. Não vai dar não. Esse aqui fica assim? É, pra eu botar aqui no meio, que é pra ela ficar assim, ó. Ah, entendi. Só vai dar em gão pra ficar polido. Esse aqui não, senhor. Não, não tem o outro. Ah, pode ser esse aí. Não, Fibro. Fibra ótima. Agora é bom dividir, né? É. Essa é palestra. É bom cortar logo embaixo, depois puxa em cima. Corta logo embaixo. Aí, pessoal do canal, estamos aqui pra mais um vídeo. Nós estamos aqui no acampamento, com o Seu Miura. Chegamos aqui durante a tarde. Não tem lugar melhor pra acampar do que esse caseiro. Bem sombreado. Excelente. Tá ótimo. Vai arrumar com as redes aí. Já aprendi pra chegar no meu corpo. Vou dormir a tanto aí agora. Como é água? O que você tem saído? Eu? Espera aí. Tem patinho mesmo. Tem patinho. Tem. Ondeu? 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 Mas esse cabo que você queria dar, Tomiura? Nesse cabinho aí? Cabo branco aí. Ondeu? Olha o machado. Cabo que dá, ó. Só segura aqui. Só segura aqui. Não, mas baixo. Mas baixo. É, que é pra ficar muito alto. Não, o vento, a chuva entra pra dentro. E aí, peraí. Isso aqui é o segredo. Peraí, isso aqui é o segredo. Esse aqui é milenar. Aprendi isso aqui no Japão. Aí. Mostra o arroz. Você mostra o arroz? O nó de porco. Vai dar, vê? Dá. Dá, dá a ver, se eu ver. Esse cálculo dá. Dá. Dá sim, dá e bem dado. Vou até apertar mais, né? Aí, ó. Você vê junto também? Você vai dar por cima. Abre aí. Eu sei lá, eu peguei nem a neve. Eu nem mexi. Elas vêm com a agulha. Não, eu sei não. Com a agulha dentro da escala. Não, mas volta pros campos. Não, não tem a outra. A outra é pesadona. Essa aqui, ó. Você te trouxe aqui com o nó. Não, mas a outra pesadona, a outra deixa com sufoco. Se for preciso fazer alguma coisa, não? Porque essa aqui dá pra todo mundo. Ah, você teve até esse sufoco. Melhor do sufoco, mãe. Eu fiz até embaixo dela. Você tá... Você tá aguentando ela. Vou esticar aqui o máximo. Aí, só puxar aí pelas cabelas ficadas, pra ela ficar com joada, com o vento. Aí, pega o cabelo, não caiu meio, hein? Aí, não deu porra. Eu vou ler assim a imagem que a gente tivesse pra fazer. Ele tá lá? Não. Ah, pode ser. É, se não é calcão, óbvio. Esse nó cachorro que eu dei aqui, não tá querendo segurar, não. Também segurou. Esse negócio é roupa mais rápido. É duro, né? É? Tá fio, é. É dura? Aqui, ó. Mostra também. Ó, tira essa cabeça. O negócio é papino. Tá, calma. Não, ele não bota de noite. Eu tô indo pra fazer isso. Ele não é, não bota... Não pescava ter peixe. Eu tô vendo aqui, não tô vendo aqui. Eu tô vendo aqui, não tô vendo. Isso é pra pegar camarão, acho que dá pra pegar aquilo. Aí, pessoal, aqui tá com... Hoje, a gente tá um pouco mais modernizado, né? O amigo aí do... O Elton, o Elton dos Santos. Mandou... Mandou isso aqui pra nós. Peraí, eu vou me dar um rio. Eu trouxe até uma calça da enteada. Cadê os quatro rios? É, Elton dos rios. Rapaz, eu botei algum centro. Certeza. Peraí, pessoal. Ó, o... Terrando. Olha, ó. Só não pode já estar jogando. O que que você fez? Faz a sete. Não é o contrário. Três. Deixa eu ver. É o contrário, Ivi. Tá vacilando, ó. Tá curva. Ó, os negativos são contrários. Eu vacilando, daí. Por isso, não. Pessoal, isso aqui é um segurador de panela. Pra evitar tá cortando aquele chame toda vez. Pratica, depois vamos dar de caça. Jogar, ó, pega uma água e vai jogar. Olha aí. A gente vai gravar a engatada aqui, vocês vão ver. É que a gente faz... Também tem. Isso aqui a gente vai usar pra pegar cirígios, mas aqui é pra pegar camarão. A gente vai usar o dos quimocardos, vamos ver se a gente pega camarão pitouco. Vai, vai. favor volem falar que é meu nome não é favor volem e aí e aí e aí e aí e aí Olha aí, eu não lembro de ela estar com esse cheio de peixe. O que isso é? Eu sou de vara. Eu sou de vara fonteira, não? Ei, sei como é que vai? É não? É. Eu sei que era mais velho pelo TV. Tem 21 anos, pô. Ela caminhou. É melhor que é mais rápida. O fogo, o fogo está bom. Ele é aquela balada que ele deu no Alexandre Arran. Fora. Se vier de vento, vai pegar a culpa. Cadê o alho? Tá, tá aqui. Traga aqui porque eu não sou muito paciente para fazer as coisas. Meu voa deu certo. Pronto. Gente, o seu Miura trouxe um camarão já pré-cozido. Agora, cadê o alho? Eu botei onde? O alho. Eu acho que eu vi ele nas verduras aí que o senhor tirou uma cabeça de alho. Aqui não, não? Olha o siqueiro aqui. Aqui, ó. Ah, tem aí? Pega aí. Olha a farinha aí. Bota só um, né? Bota duas. Dois. É. Eu sou muito jeitoso para... Muito jeitoso. Muito jeitoso. É muito jeitoso para... Pra ver comigo. Não, mas... Vai dar certo. Cadê o... Cadê o facão? Vai dar conta aqui. Vai dar conta aqui. Deixa eu cortar a cabeça desse alho aqui. Olha só. Se eu mirar essa avenida, eu não vou pagar. Vai dar conta ali. 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 Polícia agarrar. Eu sou pescador. Ele olha para essa flaca. Pescador. Ele sabe. Vai não proteger do avião. Pescador não. Eu só falei. Gladiador. A palha do vento. O vento está aí. Ele vai pegar de barco para a frente. Aqui, pessoal. Vamos primeiramente... O negócio... Ela está queimando. Empretou já. Não, é normal. Porque quando emprenta assim é porque a panela é nova. Porque quando é velha, ela já vai preto. Espera aí, pessoal. Está tudo sob controle. Eu vou experimentar e botar. Está aí. Aqui e tem um... Ou não mais. O que é? Vou fazer de primeira. Iiixe. Está feando aqui. É até que saí mano. Não. Não, é nosso. Aqui não. Está normal. Tá bom? Porque esse aqui está... Cadê o furinho? Camarão, camarão. Cadê o Caramão? Caramão. O Caramão. O Caramão. Olha aí, o caramão já tá É até, é até Bora, vem? Vai jogar Vai jogar Tamarão escrito na manteiga Aí vai chover Esse aí vai proteger a minha lá Tá bem salgado, não tá? Não, não, eu botei com o sal Eu experimento que já tá, isso aí já tá cozido Eu sou muito exigente Eu sou muito exigente Tá ótimo Aqui é só pra merendar Porque a gente chegou agora Ainda não deu tempo de a gente pescar Depois daqui, Silvio, ele vai tirar o caranguejo pra nós meter aquele cozido? Hoje eu vou pegar caranguejo Olha, hoje eu vou pegar caranguejo Eu vou pegar caranguejo Eu vou pegar caranguejo de luva Não, daquela de... Não, essa aqui, ó Ou essa aqui Essa daí eu ganhei um de 4 para 10 que eu trabalho na unidade solar Porque essa aqui serve pra... Ela é... Ela é... Ela protege a eletricidade também Olha, isso aqui é boa Você sente o bichão Mas também se ele apertar também dói, viu? Que não protege muito, não Mas é mais pra não ralar a mão da gente Que infecciona, bicho Agora sim Aí, tá bom? Tá bom Tá pronto Então, se você disse, tá nisso Será que ela deixa pra machar? Pra machar? Não, é, pode ir Vou jogar logo Ah, cadê pra gente? Não vou tirar os espetinhos Ainda depois daí tem que sair uma brasa Pois é, aí já bota nisso É, pode cortar uma varia só Mas é bom assim, eu que não gosto de um duarde não A outra tem que ser pimentudo Os caras pimentudo são os cabra macho Você sente esse aqui direito Agora esse tucupi é mais forte, ó Eu comprei agora Esse tucupi aí? É, esse amareleu É que ele não tomei todo o pimentão No finalzinho ele pegou diferente Não, pode ter que consumir logo O tucupi é que você sente que ele tá com o pimentão Tem que fazer o veículo de novo É mesmo? É Pois, doutor, todo dia na pimenta ele vai baixar Agora botando na pimenta É, vai, assar mesmo Passar O camarão, o camarão A gente cagou de camarão Ah, tu vai de qualquer jeito aí Tomar ligeiro, rapaz Rapaz, ela frita aí, cara Esse dia aí É botar tudo junto, então Tá um fogo alto? Não, os camarão tá quase no ponto Só Tá pré cozido é só É só pra dourar É, só pra pegar o jeito que eu Botei lá pra Agora só pra pegar algum gosto do Do alho Muito jeito Bota lá Aqui é só a qualidade do camarão Bem douradinho E a noite a gente vai pescar camarão branco Aqui é só fatura Já sabe se virar por aqui mesmo Ai, cheiro bom Tá ótimo Aqui já tá no ponto Cadê a vasilha? Não Tem um trato aqui Tem uma panela Ixi, eu vou botar o seu caro Em dourado Aqui tem uma opção É mesmo? Apoiador de panela Agora é a hora de usar O que é? Um negocinho, pô Uma luva de coisa, não? Apoiador de panela Esse aqui é muito novo Ah, aqui de Aham, catar? Aquela ali vai ficar só Olha aí Olha aí, rapaz Tudo Tudo Rapaz mandou pra nós aí Um engarrador de panela Pois é, isso aí é bom Tem que cortar aqui Não dá espirra Corche aí Abraçadinha Olha aqui Olha aqui Tem a outra aqui Olha a outra aqui Isso Ixi Ué Tá bom Rapaz, tô só Meu dedo Deixa eu ver É assim E é porque eu Passei de se juntar Não é nada É assim Aí, rapaz É o contrário Bota ele pra tua cabeça É o contrário, é? É, isso aqui pra cima É mesmo? Pera aí Como fazer direito? Assim é isso Eu acho que não, seu milho É? Porque meu amor Vai ficar ainda panendo É porque isso aí é pra panela Não é pra isso aí, ó Realmente É pra isso, ó Vai fechar Olha aí E pra pegar aqui, ó Fica aqui num cabo Realmente Mas tava a série que eu peguei Tava, porque a bacia não dá certo Não tem a curva Olha aí, gente Nunca mais iremos Mas agora cadê a bacia pra botar isso aqui? Já aguardaram Não bote a mão, não Não tá no fundo Já esfriou Isso, aí Já esfriou Olha lá em cima E aí, bota outro alho, não? Não, bota Ah, alho pode bater Mas tem que agitar o fogo Derrubou o óleo, derrubou o óleo Tem que agitar o fogo pra ficar bem alto É Olha aí Calma, tá cheirando A gente fogou aí, Patrício Tomou, você tá no ar O que você tá aí? É Vou botar em cima do zôpô Porque ele não cai A gente joga a farinha aí do lado Tudo é risco Né, não? Vamos começar a contar quente, só Tava um pouquinho de óleo aqui agora pra cada vez Ela solta muito óleo, né? Viciei isso aqui Rapaz, a farinha tá aqui já É derrubando É derrubando Aí Aí sim Mas agora sim Agora aja dedo Vai de boa Vai de boa, deixa eu vir Vamos botar agora Tá do jeito Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Vou comer, vou correr o mesmo Aqui ó Cadê o mota? Tá de carra ou 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 O molho Se alimenta a babesca que o molho Uhum Lá lá um pouquinho de cima? É É Dá o sal aí, Patrício Ô, ô, tá bom Bota a calabresa, Pinho Molho no tucupi 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 no tucupi Botou frango Botou sal? Ok Agora ficou bom Tá bom? Não Tá ótimo Vou botar fogo sal no camarão Fizou sal, João Ó, pessoal Sal é muito gostoso Um gostinho do alho Pra guardar, dá outro sabor, velho É doido Excelente Ontra eu tava cobindo Fazendo a garajada do carro Cobrindo, né Aí eu peguei o camarão de soco Também alimentado Entrou na casa Faz frito Esse camarão Vai te comer Bota aí Esse tucupi é um sabor gostoso, né É Olha o ufo Esse sabor é gostoso mesmo, senhor Rapaz, esse aí só tem gosto demais Quero mais Vai lhe pôr no salzinho Fica melhor É Fica muito doce Ficado, né O camarão antes O meu torneio ficou muito doce Ficado Olha esse camarão Dentro de tim Bem da hora A gente vai comer Merenice aqui Merenice é uma calabresa Não cai em campo Hoje tem muita aventura Mas eu acho que agora não tem mais não Porque caiu no meu celular Na mensagem Se eu não me engano Mais de vinte direitos autorais Que eu tive que trocar E eram aquelas músicas É Tava lá que era de graça Usei, não cobrava Não cobrava agora Tava cobrando Aí eu tirei Eu mudei tudinho Tem como mudar? Mas se você ver hoje lá Tem outra nu Tem um regue lá Mas música do YouTube mesmo Ele oferece Ah, porque tá nos planos dele, né? Não, porque o... É, porque tem uma música Ele oferece Que você pode usar Aqui não tem os autorais Mas o outro é que eu tenho que se botar Se botar o fundo no autorais Não vê Agora estão cobrando Aí você... Não, esse aí sabe o que? Ele gosta de ir e tal, né? Porque no caderno Ele gosta de ter a minha gente Não se dá a gente Ele quer Eu vou falar pra ele botar de novo É, porque é bonito aquela noite Mas ficou, né? Aqui ficou, assim, marcada Acendeu e não lembrou mais isso É Agora... Agora... É bom, porque é que eu tenho a minha vida Eu tenho a minha vida Eu tenho que comer É bom, pai É, é É, é, é É, é, é É, é, é É, é Mas não dá, né? Não dá Mas não buscar falha mesmo? Mas não buscar falha mesmo? É, é É, é, é É, é É, é É, é mesmo que não tá com medo Sim, eu não gosto de comer assim farinha não Farinha já é uma parte de mim Quer mais não, Raul Quer mais não, Raul? Quer mais não, Raul? Quero Só dando tempo, Raul É só pedação, Patrinho É, é É, é É, é É É, é É, é É É É, é É, é E Patrick Olha só na mãe aqui, ó Aí, pessoal Agora nós tomamos a casa do caranguejo Já merendamos Seu miuroso vai ser o cara da panela, tu vai tirar a caranguejo, seu miuroso? Rapaz, hoje eu vou atrás de um Olha aí Hoje tem quatro tiradores de caranguejo Se não encher essa panela, vou ter que mandar alguém pra casa Guardar essa aqui Levar a faca? Levar Essa ali é que não dá, né? Oi? Essa ali é que Esse aqui é caranguejo? Oi, hein? Olha o buraco aqui Ah, mas a rata é areia só em cima Embarca é lama, né? Aí, essa lama tem umas pontinhas de pau É da luva, mano Vim Você tem que Vim Vambora A perda passou de lado palco, rapaz E aí Nossa Lu, agora aqui é a hora do carangueiro, né? Deixa eu ver aí. Agora o caba que fobou, né? É bom. Agora... Raiz aqui pra ver aqui. Raiz, cara. Parece muito o troféu. Cabe em muito, sim. Ah, parece que é melhor. Caralho. Dá pra desistir, hein? Pegou primeiro. Pegou o Patrick aqui. Tengo aqui na possibilidade. A panela tá aqui. Pegou o bicho, amigo? Eu não trouxe nem neles. Pô, meu amor, não alcança ou eles não saírem do buraco? Já que tá... Tirar. É bom, hein, ó? Eu acho que é bom aqui. Só vou tirar ele, hein? Eu até arresto ela, mas eu não consigo. Tá... Pai... Qualquer... Hoje está muito fundo, eu não toco nele, porque eu não sinto nada. O meu assustou. Difícil. Duas segundos, né? Agora o óculos sujou, segura aí. Olha o meu óculos. Tira. Segura ali, guarda. Não, ele vai. É bom. Guarda ele aqui. Olha o que que tem aqui. Hein? Olha o que eu não sei. Olha o seu bolo. Não. Olha o que tem aqui. Me dá uma mordida de cor, mas eu não sei o que tem aqui. Pode me mostrar um buraco aqui, que eu só tenho. Deixa eu ver um aqui. Eu vou mostrar, hein? Olha o Raul, agora botou o sugador de joutupe todo de pia. O que que vocês ganham a jogar, isso? A gente não está um rabo, não. Eu peguei três. O que é isso? 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 Mas, rapaz... Você tava metendo a mão no buraco errado. Eu acho que sim. Rapaz... Deixa eu ver o outro aqui. ... ... ... ... Vai, vai. 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 Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. 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 Vai, vai. Vai. Vai, 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 vai. Vai. Vai, vai. Isso é. Já estiver preso. Vai, vai. Vai, vai. Olha o cabinho com o fogo atrapalhando. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Senura tirando o sininho de carangueiro. Vai. Calma aí. Vai, vai. Vai, vai. Rapaz, eu peguei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu peguei sete também. Chegou o ônibus. Chegou o ônibus. Chegou o ônibus. Chegou o ônibus. Ele mordendo o carangueiro, seu ônibus. Rapaz, ele morde, mas eu trago. Não é só a luva. Foi isso. Tirou o primeiro. Pegaram sete. Pegou sete, seu menino. Eu liguei oito. Sete que eu peguei dele jogando na panela. E um que eu peguei agora. Botei foi fecho. Eu peguei cinco. Eu queria saber. Tá fundo demais, ó. Tá. Eu queria saber como é que eu descubro que tem um buraco que tem. Rapaz, você tem que ver as perninhas deles, ó. O rastinho. É, é. Quando tá, ele tem. Quando o rastro é maior, você vê mais robusta. Porque o bicho é do tamanho de um cachorro. Gostos pequenininhos. Gostos pequenininhos. Gostos pequenininhos, mas pelo menos isso. Acho que tá bom, seu amigo. Bora. Já peguei o meu bem. Já peguei o meu bem. Eu acho que o meu braço já entrou em um quilômetro. Não, a perna. A perna penetrou ali. Tanto que enfiei o braço. Eu tô tonto. Eu acho que é porque eu comei aquela canabresa. Só que eu comei só bisteca. Bora, Raul. Bora, Raul. Bora, galera. Bora. Bora. Aqui já dá. Já dá. Aí saí aqui de água. Já mandou uns tomate macia. Dá pra arrair tomate ali. Aí você tá quebrando. Bom. Umas quatro juntos que ela não quebra, não. Olha aí. Olha. Essa é a igreja. Viu? Esse é o segredo. Ah, muito bem. E o carangrejo tá fundo porque a maré tá grande. Quando a maré é pequena, ele fica arrasou. Esse é o carangrejo. Acho que se tiver aquela mira de... 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 Fazer um molho, tem molho ali, fazer um molho ali, tem de queco, retroso, feito de queco, é. Olha o exército, o acampamento do exército. Salve! Dá um salve aí. Isso aí ficou bonito. Dá um salve aí pra galera de Timão. Dá um salve aí pra galera. Salve pra galera. Gente, a gente vai agora tentar pegar uns peixes ali no mar, umas guaraviras, né, Timão? Isso. O caranguejo, ele tá aqui, ó. A gente botou. Difícil, né? É. Quando a gente chegar, a gente vai fazer uma sopa de caranguejo e um assado de peixe. E mais tarde tem camarão branco. Se Deus permitir. Vamos, Lúcio. Vamos lá. Bora. Bora. Agora, agora enfrentar o mar, galera. Ele pegou a faraça, ele pegou a faraça, ele pegou a faraça, ele pegou a faraça. O cara lá, o cara está arrapeado, não está nem vendo ele, está tão bonitinho. O homem dele se se mandaram, fazia o caro. Ele pegou o caro. É firme, solta a terra ali, é, deixa a bichinha de lá, também devagar, é bom jogando perto para a terra, que nem a terra, estava a dor, E outra vez, a gente aprendia a comer tipo de comida, sabe, eu quando, quando, quando eu, agora não, que é mais difícil viajar para outro estado, mas quando eu viajar lá, a primeira coisa que eu fazia, eu quero comida típica daqui. E aí Eu digo, cara, o que é barracão tá, tu tá indo? Toda hora tu tá indo pra cá, ó. Quando tu se esposa que tu olha pra saia, tu não acha uma barracão. Tá bom pra cá, não. A CIDADE NO BRASIL 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 Eles saiam atrás de mim, rapaz. Bicho, se tivesse areia, eu tivesse terra de corrida. Eu pensei que era uma cobra, cara. Rapaz, tu é doido. Olha o lombuzão do bicho. Certo. Só que ele estava por fora da linha. Porque nós botamos... Porque o pirarucu só fica mais no mato. Sim. Aí nós botamos assim dentro... Aí ele estava fora já. Ele ia ter a saída, rapaz. Ô medo da porra, bicho. Eu nunca tinha visto, cara. Grande. Rapaz, o cara pegou 96 quilos. Agora, o maião, 24, bicho. A linha da aguçura está aqui no cordão que eu botei em cima. A linha. Sim. Hoje ele tola. Ele quebrava. Rapaz, botaram duas voltas. Não, o senhor estava numa cama, né? É. Agora você imagina aí eu... Desengatando uma tarrada. Tu é doido. A três metros de fundura. Aí na hora que eu levanto, a primeira coisa que eu vejo é um... O lombuzão. O marrom correto fazendo isso para dentro da água. Rapaz. Aí eu imagino. Aí disse que era mero. Eu disse que ele era da aguçura do barco. Foi, hein? Ó. Uma vez eu pego a bigode. Meu corre, rapaz. Encheu. Aí ela aceita assim. Aceita assim. A água bem no meio da... Não vem com a cintura. Rapaz. Aí as gaiolas lá, né? Um visgo e... E a saprão, né? Aí eu digo, rapaz. Eu vou tirar meu bigode. Vai chover, eu vou tirar meu banho. Rapaz. Quando eu fui... Porra. Tinha uma cobra. De cipó. Eu disse tudo. Brabo. Diga alguma coisa, rapaz. Uma cobra de cipó. Rapaz. Eu desce a cobra, gente. Nadando no meu rumo, rapaz. Eu... E eu não podia correr. Aí eu fazia assim, ó. Poxa. É medo da porra. Bicho. Se eu pudesse correr, eu tinha corrido. Mas não saia do lugar. Porque a água não deixava. Imagina. Tu é... Tu é doido. É ruim demais. Uma vez eu falo no celular. Eu descendo lá. Falei pro lado do Japãozinho. Eu no celular. No celular. Que é de botão. Rapaz. Quando eu abri mão. Sou a caninana. Atravessando quase em cima do meu pé. Sou um susto que eu peguei. Não foi pouco, não. Era só brejo. Agora tem no meu uma cobra que faz medo, viu? Não. E aí se ela correr atrás de você. É pra maligar mesmo. E se tu triscar nela, ela se joga na sua cara, né? E a cobra mais ligeira que tem, sabia? Começou bem na minha cara, Osmaruim. Mas tem medo. Com as costas, Raul. Tô que ligado. Vou pegar logo aqui pra não ter buraco. Vou deixar aqui só pra... Pra que não tenha. O pessoal tamo... Tô matando aqui uma lenha. Gente, não tamo desmatando não, viu? Que esse cajueiro tá quebrado ali, ó. Tá morto já. Tá morto. Então ainda não secou. Mas não tamo desmatando não. Esse é o Miura. Quem se cantou. Aí. E se não for pra encherar com o... O Miuzinho assado, ó. E a água pra porra do caseiro. O Miura assado é bom, ó. A água pra porra do caseiro, ó. É porque ainda tá... A queijo, mano. Enquanto o Raul for... Nós vamos traçar o peixe. Tu vai dar firma que ele manda um... Inclinado. Raul. Na hora da chuva, não. Nada, Raul. Vamos buscar o álcool ali, que é a água. Aquilo é o apagador. O álcool. Bora pé. Caramba, tá aqui. Marulho demais, tá? Ele não respeita nem fumaça. Doído com fumaça, eu não tô nem aí. Sai do salto. Espera ela ficar brava. Vai dar certo. Não, não. Não, não. Tem ali, né? É. Também não. Tem os insetos pra combinar. Só uma chuva. Aí, no final, tem os insetos não embora. Agora, depois você vai lá, né? Vai. 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 Vai mudar porque não vai embargar eles. Bacinha mesmo que pode chegar em para de manhã. Essa bacia aqui, eu ia banhar O de banhar está aqui O sabão de banhar Os carangueiros já logo Porra, porra, porra Porra, porra Porra, porra Olha o tamanho dos camarão Grande demais Diretamente da raposa para o Paraná Para Cascavel Minha filha lá em Cascavel E a outra lá em São Paulo Mayume Mayume? Só nome Obrigado Esse aqui é o de banhar Viu? Da hora Vem aqui Vem aqui Para eu me banhar logo Toma a limpeza Eu quero banhar logo Eu quero banhar logo Da minha roupa Do que eu quero banhar é só bota em baixo não fica nem fria é uma hora agora esse é o quarto moriçoca gente é verdadeiro até aqui é a ventura mesmo você viu eu acho que é moriçoca se me prepara para dormir na moriçoca eu só tirar as crianças da sala para ficar sem camisa doido de um bocadinho para ter moriçoca tem um bocado não tem? coloca uma aguinha aqui para me lavar está válida doce aqui é válida doce é está ótimo dá mesmo aí dá pra passar no pescoço do onde você está? estou passando correndo está encolando o carro está encolando o carro está encolando o carro está encolando o carro está encolando Sem colância nenhuma. Eu já estou todo é caro voo, eu já estou piotei. Nem falado. Ah é? Eu acho que eu faço parte disso. Comer os camarones. O camarão branco é bom. Pai amado. Pai amado. Pai amado. Se não tem. Se não tem. Se não tem, o hipゾin da voce. Não, que nem a roupa do carameco. É um cabner. Essa ponta aí dá pra amarrar não, né, Raul? Peraí, eu desci um pouco aqui, ai, eu pareço uma aranha ainda, ai, caramba, ai, 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 que mesinha, pessoal, tamo aqui, meio que cobrindo, porque tá vindo tempestade por aí, é, tá relampando muito, botando sangue, tem alguma coisinha lá, tem um, tá relampando muito, gente, então a gente tá botando, apesar da rede já ter uma proteção, né, a gente deve dormir bem tranquilo hoje, delicado aqui, tem que ficar, né, Raul? Hum, não tem que ficar, né, Raul? Estou precisando isso. Agora a polta. É mesmo. Aqui está cheia d'água e a panelinha pequena. Rapaz, vamos gravar com o geopo e deixar água dentro. É realmente. Vamos matar o peixinho aqui. Bora analisar, bora analisar. O geopo não está surto. Tem açúcar. É só jogar água dentro. Você não vai ir lá em cima não. Tem açúcar. Dá para descansar. É a panela mesmo. É a panela que vai refogar o camarão. Cadê a tampa daqui? Tá bem? Só as duas... Vai estar aqui no batalhão. Eu vou fazer outro sonho também. Com o arroz, né? Com o arroz. Ficar esperando pelo... A colherzona está ali, ó. A colherzona está ali, ó. O arroz. O arroz. O arroz. Tem a... Tem a base aqui. Relâmpago toda hora. O arroz. Muito, muito, muito. Muito. Que vacilha. Vem cá, vem cá. Eu vou ver lá. Vou mostrar. Pessoal, vamos estrear a instalação. Olha aí. É doido. Não vai facilitar muito, por favor. Olha, pessoal. Aqui nós estamos preparando aqui a caranguejada. diretamente da raposa para o mundo. Cadê o pedaço do tomate do... do Claudinho? Ele vai cortar o tomate com essa cabecinha que ele come. Rapaz, aqui pode eu não prestar. Mas nem cachorro vai comer, que não vai sobrar. Olha aí, ó. Os pedaços aí, ó. É para dinossauro comer. Olha aí. Agora, cadê o chuveiro? Não. Só vai ter essa... Essa caldada, então... Bota tudo, não é não? Rapaz, essa faca tá... Muito cega. Aí vai ser... Até tá rasgando, mas ele tá cortando. Um raposo. Isso aí eu vou derrar para o arroz, né? Vamos aqui comer. Vamos aqui comer. Vamos aqui. Agora... O que é que é mais? Só... Só... Tudo lá aí. Bota menos dor dentro aqui, né? Olha. Olha... Aqui essa aviões essa toda, rapaz. Obrigado. aqui rapaz o homem tem até um pé de pé agora o homem tá bom aí engaixa aí quando ela tá passando aí você diz a altura tá bom tá bomba demais e rapaz volta ótimo tá parecendo comida de gaúcho classeira de gaúcho o negócio tá seguro espera aí seu miura humm se automático aí rapaz pera aí presta atenção como é que funciona aí muito bem se automático seu miura você me respeite aí foi diretamente da verdade do japão isso aí né na verdade é uma empresa finesa tá mandando pelo cliente o que ele correu obrigado aí é o tom dos anos e a todos vocês estão nos assistindo muito obrigado mesmo não acho que o maruim já deu uma diminuída a gente acha porque a gente tava muito muito olhado acho que água salgada né lama atraía muito agora tomou banho então tudo mais ou menos cheiroso agora agora tá melhor muita fumaça tirando o cheiro de caíra que dá um ficar tá melhor do que ainda agora e minhas costas tem uns calumbo grandão eu tenho alergia gente tem um só acostumado todo nesse tipo de coisa muito shopping muito muita balada aí quando vem para cá eu fico assim chegar ver que o que é que eu não vou tomar café ainda hoje a miura não é minha parceira o meu que é a gente que fazer em que é Se você não me ama, aí é o jogo do milhão, né? Acho que é melhor botar aqui, porque... Ah, ele está muito bom, rapaz. O limão, você viu a sacolinha de limão que eu trouxe? Tem só um grandão, se prende logo ele dentro, né? Mas o grandão tem um grandão, está claro? Estou tudo duro meio pôde. Eu comprei na mão de um cara lá dez reais de limão, o cara me deu a sacola todinha. Aí fiquei usando, usando, não deu tempo, não me apodreceram. Não, o limão é o seguinte, está na época, está na época... A faca está aí, está na faca? Pega o faca para o limão, pô. Na época do limão tem que usar tudo, né? É, agora quando fica fora da época, bicho é caro demais, cara. O limão chega a custar um real, pô. Está vendo esses grandes? Mas caso a gente tenha um pisciniano lá no quintal, nós estávamos usando ele no tempo que eu não tinha limão. Não, a... Ele não está em cima aí, a faca. A faca estava usando ali. Pega para o fogão. Ele está bem cima, não. O limão com a mão do Raul, ó. É só porque eu esqueci que eu vim pegar. Corta aí o jaspreme, corta aí o jaspreme e entrega a faca para ele. Aqui, olha, bota aqui. Não, não está acendendo mais, né? Olha o fogo aqui, ó. Tem que montar água, não? É. Qualquer coisa, joga com casca e tudo. Não, não. O fogo não está sem água, não. Ah, não? O fogo não cai, não. Olha esse bagacinho dele, né? Rapaz, já tem um campeiro ali também, mano. Vamos fazer uma ligação aqui. Esse menino está aqui nem para cozinhar. Não é bom, é, sabe? Ele cozinha agora é mais novo, né? É, bem mole, né? Vai cair, rapaz. Vai cair, rapaz. Ai, nossa. Rapaz, vem, 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 que dê pelo menos, pica para cada vez. Três, cinco. Três, cinco. Três, cinco. Três, cinco, hein? Olha, pois. É, é, é. Seu que não quer, então, então, divina. Seu que o set adivinou. Seu que o set adivinou. Seu que o set eu venha aí. Já lá te sensou para ele fazer o arroz? E aí a situação do... Só esse caldo aqui já tá bombando, tá? Tá excelente. Tá valendo? Excelente isso aí. Bom, hein? A maré tá muito forte. Então ninguém vai arriscar pegar camarão. Nem branco, nem preto. O que é isso aí, rapaz? Rapaz. Então tá feio. Aqui já dá pra botar o vídeo assim, ó. Caramba, eu já vou pro outro passear. Só que eu mostro que ele tá muito deitado hoje. Ah, meu amor. Tá bom, tá bom. Tá bom então. Tem um fora aí. Tem um fora. Já tá falecido. Você joga uma água nele, hein? Não, não bota no seu. Não bate. É logo os que tão aí. Traga isso aí. Você joga na brava. Você come de qualquer jeito. Esse menino de hoje, hum, 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 hum. Só dando pra te dar, rapaz. E aí, imobiliado, pode se bagaçar. Calma. Tem que jogar, jogar. Tem que jogar, se eu não bagaço de fogo. Não, vai botando de um a um. Ah, rapaz. E aí, ó. Filho, você tirou um caranguejo mesmo? Só um. Não foi ninguém que botou o... Não, não. Não, ele só me mostrou... Eu nunca vi um caranguejo sair dele. Eu mostrei só onde ele tava, né, filho? Eu nunca vi um caranguejo sair de dentro da toca, morro. Não, meu, saiu, foi vivinho, da filha, ainda... Ainda reação da Maria. E aí, ele saiu, mas tem... Foi eu que eu peguei. Eu vou botar água, botando isso aqui. Não? Não, não tem ideia. Tem que sair pra lá da mão. Eita, a gente fez uma graça. É? Tem que jogar fora. Sim, tá dando ruim, então... Não, vou tirar essa saca fora. Vou usar essa panela. Vou ganhar por ela, não vai ficar com isso. Aí, quer fazer o arroz, né? Olha, a subida. Eu tô vendo o senhor saindo daqui correndo e vai estalando. Eu? Rapaz, eu é. Se eu mirar quanto é uma lona dessas, elas tão levinhas... Sem reais. Ela fica paralela. Se a água acumular nela, ela filtra. Mas se ficar com queda, não mói a minha pau. Por causa do marmo e é bandido. Mas a gente tem que ter que ir lá para o carro. O carro dela é de prazo. Não, rapaz, eu esqueci o nome de uma borracha. Eu esqueci o nome de uma borracha. Eu esqueci de uma rola que vai modelando, modelando é lindura, não me engança. É epóxi. Sim, porque você viu que é lindura é lindura. Não, é epóxi. É líquida. É de pra modelar, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Só esse é o moinho, porque a gente tem um riqueiro também. Só moer um moiozinho. Esse, o moinho. Nem vi esse galho. Ah, não quero ver esse galho pra mim, João. Qual o galho? Aqui tá bom pra arrojar, porque eu pego lá embora, a gente tava arrojando. Tá coado. Ela é lá, doida da porra. Ela é ferro, né? Hum? Mal botei a água, já tem. Não, ela é doidona, ela. Ó, ele é doida mesmo. Eu tô ligeira demais. Inox é canil grão, hein? É. E é bom pra tirar em preta, né? É. É, também já é preta. É preta. Gente, essa brasinha tá no ponto de botar um... O tio vira? Bota aquele caranguei, a gente só viu, bota aqui. Tá cortada a roupa. Ah, é só deixar ela refogadinha e refogadinha. O casca é que é bom pra dor de dente. Isso é bom pro olho. Tá visto? Joga no outro, ó, tu vê. Tá, do jeito que tá aqui. Pô, cadê a faquinha preta? Tô precisando de pé de dia. Tá meio fria a água. Caraca, boa. Não, mano. Cadê esse porra doco aqui? Isso, ó. Tudo bem. Você não sabe. Você acha que é a feudagem dos senhores do lente médio? Parece aqui, ó. Sai. Tocando aqui? Apareceu. Tocando jogando, né? Pode jogar, cara. Ah, não, velho. O que ele segurou, né? Ó o filho, 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 né? Como que é que eu pendure ela assim, olde? Essa alterna? Não, porque ela fica, mesmo quando apagando, essa porcaria tá com mal contato. Ela pegou alguma queda. Já botou o óleo lá, não? Não, 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 não. Pode botar o óleo ali, hein. Ainda que o óleo é grande. Tá, em cima da caixa, cadê? Caiu dentro da caixa. Caiu? Foi eu que derrubei. Não joga não, meu filho. Calma, calma, pode jogar não, pode espirrar não, tá molhado aqui. Não, tá com uma olhada, pai. Vai, 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 vai. Se não ganhar, a gente tá botando isso não. É só esperar não. A temperatura agora só vai. Não, agora ela vai, ó. Se a gente não ir, vai pra brasa. Ela vai descer pra queimar, né? Um milhinho cozido com uma manteiga, hein, semelho? Rapaz, é assim de queijo. Queijo coalho. É um covidão com milho também. Coalho. Coalho? É um queijo coalho. Queijo coalho. É um coalho. É um caolho. Queijo coalho. Coaffe coalho. Queijo coalho. Pra queijo coalho. Agora não deixe, né? Hum. Ai, querido. Rapaz, hoje aqui. O fogo vai agachando, o milho. É um coagulho. O milho. Deixa só o fogo mais abaixar ali. O milho vai. Ah, não. Aí é. Aí só vai virando com o talhinho ali pra não ter. Cadê um copinho? Um copinho que eu dei, não? Um copinho e não. Não, o copinho e a alhinha tá lá. E o copinho tá junto com a alhada. Aí a água ficou primeiro viu, geladinha, geladinha. Tá ficando bonitinho, esse aqui acho que vai acabar queimando. Quase um papinho que é esse amigo. Nós colhemos aí os pratos. Trouxe dois. Aí tem uma bacinha e a baciona. A baciona vai pitar o peixe. Eu sei que tinha botado mais farinha, mas foi açúcar. Eu trouxe uma garrafa de açúcar e trouxe mais um quilo. Aí é gostar de açúcar, né? Não, ainda, outra vez eu nem trouxe. É o meio. Tem cheiro verde ali, se quiser botar. Bateu com arroz. Não, não combina não. Tu é doido, eu boto ali por cima e chega só o arroz. O arroz combina é milho, joga o milho lá. Deixa cozinhar o caramba e a gente joga o cheiro verde assim. É o mesmo. Agora aqui tem que virar esse bicho. Não, ainda nem ferveu não, senhor Miguel. Mas ele também não... Não, porque quando ferve aí a dor vai até em cima. Até virar não. Rapaz, ninguém experimentou isso aqui. Se tá bom de sal, se não... Mas é a causa que depois vai só dosando. Não se preocupe não. Aí quando pegar a temperatura mesmo. Mas não dá choveu não. Acho que vai. Vai não. Vai ter que prestar. Vai dar um chubiscozinho mais geral. O que vocês querem que chova? Não vai chover de jeito nenhum. Eu não quero não. Querem assim? Vou dar uma tampa pra chover. Não é alto no caderninho pra é conchova não. É boa, viu? Se tu escuta o trovão daquela altura da tua casa, imagina aqui. Que o vento traz o som. Não, e na água ecoa. Chega... Sai espalhando. Ah, Raul. Raul. Raul, aqui onde eu fico de fora é a mão de mim. Poxa, eu com medo do trovão. Raul, quando eu era pequeno e o avô já era grande, a gente andava pela floresta. Não vou me esquecer. Tinha um cachorro. O nome dele é Dudu. O Dudu ele via visagem. É mesmo? É. E o vovô falava com o Dudu. Aí o vovô começou a ver visagem. Pô, lanterna ruim. Aí meu avô chegou pra mim e já se faz? Tu anda pra aquele lado ali. Aí eu disse assim, eu ando porque você não manda em mim. Opa, o gano pelo telefone. Rapaz. Minha sobrinha, meu irmão, teve que passar um final de semana lá em São Luís. Senhor, agora tá... Tem que passar um final de semana em São Luís. Aí quando eles foram embora, na saída de São Luís, aí tinha uma plaga lá, ó. Com cestas e geladeira. Aí embaixo. E pinta. Aí todo mundo sorriu, né? Aí minha sobrinha ficou. Quando chegou lá em cima, minha sobrinha começou a sorrir. O que foi, meu filho? E pinta. Rapaz. Aí eu digo, agora tu vai entender. É que nem a mãe do Igor, é? Pra tu... Pra ela rir sexta-feira, tem que ter uma piada aqui. É, Igor? Não sei disso, não. É o que, Igor? Não. Aí eu conto uma coisa, ela nem... Depois de todo mundo rir... Ela rir. Hum. Oi, 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 oi. O que você quer? Alguma coisa andando, ó. O que você quer? Alguma coisa andando, ó. O que eu tô com medo? Não, do jeito que tu falou. Olha aí, olha aí. Com a mão. Com a mão não. Com a mão não. Com a encada assim, né? É, mas... O que eu acho que a gente... A gente me espanta aquele fio. Você vê, meu, quando eu olhei assim, a gente achou que uma mulher... Magra. Ela tava de branco não. Tava uma cor assim, de estrangeira, amarelada. Um branco... Um branco... Eu... Eu me assustei, mas fiquei com medo, né? Ela disse assim, olha, meu... Continue... Que você vai ser o carinhão que eu não faço. Quando eu cheguei em casa, eu me banhei e que eu percebi. E, era a de blusa, mas... Muitas terras... E aí na panela, na bacinha, é uma ali do jeito que a gente vai fazer, porque ele diz assim, tá? Vai dar um jeito, dá um jeito aí. É porque na bacia dá para comer várias pessoas. Não, e tem uma bacinha, aquela bacinha. É. Cada um tirar o seu, a panela já dá um prato. É, porque jogando ali, três dá para comer. Olha só ali naquela panela aí, que é isso. Pode tirar para ter que... Vou botar um de lado aí. Olha essa faca para o cara não chutar um. Agora, Claudinho, uma vez nós pescando, nós matando jacaré. Aí o cara botou um zarpão assim no chão. Acabou recorrendo. Deu um chute no zarpão, o cara entrou aqui, ó. Deu, saiu bem aqui, ó. Rapaz, e a queda? Porque é no pedaço de cano. Quando ele bateu, ele quis dar o passo ao bicho no chão. Rapaz, aí nós começamos a matar o jacaré e a pescaria. E aí eles tiram tudo, moram... Rapaz, e aquele negócio faz de levar de bicicleta. Rapaz, eu digo, meu Deus. Rapaz, aí botamos ele na gala da bicicleta e saímos, então, falei rapaz, rapaz, chega aquele negócio desse tamanho. Ficado aqui no pé dele, rapaz. Mas você puxou, não? O rapão, meu filho, teve aqueles... É mesmo. De ferro. Que era pra gente ficar no jacaré. Tiraram do cano, só tiraram do cano. Só tiraram do cano, um pedaço do cano, que o outro tem que botar a vara. Rapaz. Simói de qualquer bicho. Aí chegou, logo chega, me estimou. Aí eu me disse, vamos lá pro hospital. Eu digo, rapaz, eu não vou não. Eu não tava mais aguentando. Aquele negócio que o cara... Rapaz, o cara tinha desmaiado. De dor. É mesmo. E o rapão que eu fiz era de bola de fusca, rapaz. De ferro, não era nem de aço. Tu é doido, rapaz. Agora também eu briguei demais com o cara que ele deixou tudo no chão. E era só um tupetezinho, rapaz. Ele saltava assim, ó. Ele vem correndo. Rapaz, quando eu lembro, fica daquele gastura. É uma coisa que um cuidadozinho... É. Um descuidozinho. Pode evitar, né? Tá com a vida, tá triste. A mesma lagô, a lagô da piranha. Aí os caras tavam tirando o pai de Carnaúba. Sim. Um morador lá. Rapaz, aí tinha uma paihosa. Cheia, rapaz. Até o pé. Aí o outro tava dessa altura. Aí veio... Aí eu achou, cara. Aí eu não corrompou ele, rapaz. Porque nós éramos seis ou era sete. Três correram pro paihó mais alto. Os outros quatro correram pro paihó mais baixo. Aí eu só que eu fiz um negócio fumando, cara. Deixou o cigarro cair. Por quê? Rapaz, aí aquele negócio esquentando pro bairro, ó. Esquentando, esquentando, esquentando. Rapaz, quando a gente abriu, assim, as pára, esquentava o braseirão, olha. Vamos embora. Ainda bem que era no paihó menor. Vamos embora se o cara chegar aqui, nós estamos torados. Ali quantos dias de trabalho não foi no pião? Pai do rapinho. Ainda bem que ninguém viu, cara. Vamos embora pra quebou o paihó. Pouco dígio. Tu é doido, rapaz. Dá muita faia. Tu é doido. Rapaz, depois eu... Nesse tempo eu não fumava. O cara que fumava, o cara que fumava. Mas tu é... Rapaz, não viu não quando caiu não. Beba. Tu é doido. Rapaz, muita... Hum, bicho. Rapaz, não dá nem pra pagar, assim, meu. Hum. E pagar o quê? A rapaz é da carnaúba. Ela tem uma cera, pô. Ela... Ela... Você tira pra bater a cera. Entendi. Aí, depois que pega fogo, acabou. Ele não faz aquele fogo... Ele não faz chama assim, não. Ele só queimando, sabe? Entendi. Filma um choque. Filma no Maranhão. Onde o choque era uma lagoa lá, hein? Chamava Sambique. Cara. Foi o primeiro a correr. Ele correu, não escuta. Se escondeu mesmo. Dá nada. Bota a passar, assim, essa parte que não tá, sabe? Não posso pra queimando. Filma se escondeu... Se escondeu dentro do mato. E eu tava com medo. Mas desse jeito aí também quem que não fica, pô. Aí, se o cara desse era só cowboy mesmo. Acho que era gente de... Só filho de papazinho. Aí... Não, eles eram coroões. Não, não. Eu ia correr pra onde? O bicho escuro não tava enxergando nem um palmo na minha frente. Eu tava caindo dentro da água. Aí, o cara... Ah, Paulo, o que que houve aí, meu irmão? Aí, o cara lá... Não, porque nós tão pescando aqui de linha. Puxa, cara. A gente pensou que era acidente. Passar e subir um carro dentro do mato. A gente veio ajudar. O outro... Ah, eles já vieram pra ajudar, foi? Pô, aí o cara gritando o outro. E ele não respondia. O cara teve que buscar ele. Pra ele poder vir. O caso é que nós tava chamando ele pra... Tava que ter alguma confusão. Eu fiquei com medo. A outra fiquei ameaçada, né? Tava ele com a bacia, ó. Só. Não, o povo tá bom com o arroz. Tem que tampar com a bacia, mentira. Oi. Rapaz, você tá muito queimado. Não, a cidade é ruim, ó. Não, oi. Escolha aqui, ó. Escolha. Eu vou lá com a primeira mão. Mudeu o sabor que eu tava agora aqui. É. Garga o pano, né? Os talzinhos. Que era bom. Aí. Fetar é bom. A gente esfogar que não fritar peixe, hein? Ó, pessoal. Bom. O milho que o seu milagrador está excelente. A gente tá aqui pra botar o... O que tu fez, né? Aí eu compro a linduíche, de abóbora, de castanha. Quando eu sento, boto na boca e começo a mastigar. Não é que você comece a mastigar os pontos de pé. Mas o seu trabalho é de noite, ó. É. Quando eu tô de plantão, 24 horas. É mesmo, meu. Mas como é que funciona, assim? É assim. Você vai dormir. Se acontecer alguma coisa, liga. Ó, sai de tal. O que é que acontece, assim? Ó, existe três... Quatro possibilidades. P1, P2, P3, P4. A P1, tu tem que resolver em duas horas. É prioridade número um. O site cai todinho. O site é o que? É uma torre dessa. Toda torre é um site. Entendi. Entendeu? Aí lá tem, digamos, às vezes tem quatro tecnologias. Tem o 3G, tem o 2G, que é o GSM. Aí tem o LTE, 4G. E tem o W. Se cair uma delas, se cair todinha, é prioridade número um. Tem que ir imediato. Entendi. Aí, digamos aqui, tu tá aqui. Aí caiu lá... Se eu fosse isso. Aí ela te liga, ó. Se eu fosse isso, caiu... É... Tá fora. Aí tu tem que tabacar pra lá. Mas lá pro seu consertar, o que que você faz mesmo? Não. Aí você vai, chega lá. Às vezes é vandalismo. O cabra rouba o cabra. Entendi. Às vezes falta de energia. Aí você liga pra SEMAR e abre um chamado. Às vezes você vai ter que entrar no rádio, no computador e olhar o que aqui aconteceu. Às vezes o equipamento queimou. Tá com defeito. Aí tudo isso tem que reportar. Primeiro sábado, eu comecei a implantação, é... Oito horas da banha. Outro copinho aqui. Aqui. Tá, velho. Não tem prato, pô. Tem coisa aqui, ó. Ave Maria. Que foi? Se eu botar pra ele... Folha de louro, pô. Rapaz, isso é folha de louro, rapaz. Isso aqui dá o gostinho. Só com os perros. Rapaz, eu botei aqui, que é aquele molho de pimenta. Tinha aqui dentro. O molho tava era esse, não tava era no prato. Era aquilo. Era no prato. Era? Era no prato. Mas a gente tem pimenta que só aperte, que não sei o que foi. Olha, lá, mãe. Bota aqui. Rapaz. É a hora da merda. Tu botou sal nesse arroz? Rapaz, não faz pouco. Porque eu não botei, não. Dá uma colher. Eu não botei. Eita, que a papazona aqui, ó. Hum, purê. Tá bom, rapaz. Melhor que esse é só... Três de área no manel. Dois dedos. Melhor que esse é só o dedo no olho escuro. Deixa eu ver se eu tenho um. Não, tá gostoso. Tá bom. Não, tá gostoso. Só os alguns já comi. Tá o campo primeiro, vou comer depois. É, mãe. É um campo de cada vez. Fizeram milagre. Tocando aqui, vai lá. E a bacia? A bacia vai usar o peixe. E tá com uma colher aí, não? Tem uma colher vermelha bem aí, tá? A minha, tem que estar lá em cima. Quem guardou a tua colher não, Raul? A minha, a minha tá aqui. A barateira é essa aqui, ó. Era a minha, a minha. A tua vermelha é a minha, essa aqui, ó. A tua vermelha foi o que trouxe. Pode comer essa aí, pô. É. Como? Ó, vai sobrar duas panelas. Todo mundo bota seu arroz. Aí vai sobrar essa panela aqui. Aí vamos botar os caranguejos, vai sobrar. Né não, seu melhor. Pronto, resolvi o problema. Eu vou botar um pouquinho de arroz aqui, acabou. Não fie algo mais. E tu, Mita, ele tá me levantando, que eu já bati minha cabeça umas quatro vezes. Eu vou botar caranguejo aqui, então. E, Mita, traga o caranguejo aí, fica o caranguejo aí. Tá o caranguejo aí. Cuidado. Não, tira a panela mesmo, fica mais fácil. Tá, que eu vou botar no chão. Cuidado, cuidado pra quem pisar no fogo e apagar o fogo. Que garacinho, ó. Uau. E aí, cadê a colher pra meter no caranguejo? Isso aí, meu filho. É, mas vai sobrar a panela. Eu quero uma pequena, eu quero um pequeno. Não, eu quero só o caldo. Tem que só o caldo. Tem que só o caldo, tio, meu filho. Deixa eu botar isso aí logo no seu prato aí. Se que nem cabe. Cadê o caranguejo pequeno mesmo, mas peraí. Tá o caldo que é doido. Tem o menor aqui. Não, eu não queria ir lá cá no chão. Pessoal, olha como tá. Como tá bonito. Esse caranguejo. Caranguejo de primeira aí. Primeira. Agora caldo tem, meu irmão. Quer comer, quer tomar caldo. Aí, ó. A minha colecão no chão, cadê? Cadê? Não tem a pimenta não com molho? Tem, tá ali. É mesmo. Dá bem ali. Só uma pimenta com molho do cupido. Tem limão aí. Fazer com o caldo do caranguejo, o caldo do caranguejo. Não é não, seu Miro? Exato. Mas tem até pode. Tá bom. Tá na bacia ali, ó. Tem a tampa bem aí em cima, a tampinha. Mas ela não pega nem o mojo. Uh, rapaz. Isso aqui é o pão, é? Tá no copo. É, pra comer que não vai fazer o peixe agora. Se for formado ali, dá pra comer uma, seis pessoas. Tá bom. Tá aqui, ó. Vamos comer. Tá nervoso, é? Vou querer só um milho. Ah, esse é o maior, esse é pecado. É mesmo. Eu vou querer só um caldinho com arroz e uma farinha com molho. Agora a farinha é onde? Ainda tem ela no sapo. Sai, ó. Eu só vou encher ela. Tá gostosinho. Tá ótimo. Só um pouquinho. Rapaz, o sabor é diferente, viu? Onde é que tá a farinha? Tá no saco aí, ó aí. Parece que é uma briga. Bora, né? Aí, ó. Isso aqui é especialmente pra minha filha lá no Paraná, em Cascavel. Lígia. Caranguezinho natural. Olha, seu pai pegou um mojo. Eu ainda desconfio. Não, eu peguei. Tá gravado, né, seu filho? Tá gravado. Não foi, não foi no trito, não. Tá bom, caranguei. Mas depois eu tiro o primeiro, pra pegar o segundo, é moído. Não. Eu só não peguei mais porque eu não achava ele. Porque eu estava fundo demais. Por causa da maré. Maré grande, dá esse caminho. Fica afundando. Maré pequeno, quase. O que foi, seu meu? Tá querido? Meio prafobado. É não. Meio prafobado. Meio prafobado, né, meu? Aquela voizona dele. Ha, 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 ha. Parece a cutiú. Tá prendido. O pessoal tá ajudando aqui porque tá tendo muito maruinho. Depois a gente terminou de comer, a marinha começou a atacar de novo. Depois chegamos lá, vai ficar dando uma lanterna. Agora é o meu milho. É um catástrofe. É um catástrofe. Olha. Guardi hoje um pedaço pro final. É um catástrofe. Não, não. 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 Eu tô comendo. Faço um café, tem pão. Não. Tá. 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 Fogo tá frio. É um fogo que tá frio, né? Tá. Fogo tá frio. Tá frio. Eu vou botar mais óleo aqui, isso aqui já foi. É brincadeira. Você me bota aqui, é só pegar. Não, faz com essa, tá? Olha essa, Miura. O que, rapaz? Deixa isso. Não, seu Miura. Eu quero ter uma opção para não apagar uma fulbeira ali. Não apagar a fulbeira não, seu Miura, apagar o foco. Eu vou começar a comprar mais frio daqui. Como é que fica escrito marulho? Seu Miura fazendo fumaça específica para ele. E se não, não dorme. Não, não dorme. Não dorme. Não dorme. Não dorme. Vou botar aqui ó. Tem marulho. Que sol. E aí tem... Apaga um grupo. Não dorme. Ouviu. Vou botar aqui, minha irmã. Tá mole. Mas é frio. Boa noite. Daqui de sol, mano. Só não tem que encostar no mosquiteiro, senão ela se... ... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos agora é ferver. Bom dia, pessoal. Vamos comer um milhinho enchapecado. Vamos lá. 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 Hishol... Hishol... Sumou... São Francisco. clichia... Sou... Lugar de elite, né? Aqui é tomar de pobre. aqui só vem quem tem sangue no oi. É porque o guardinho dele tem a mão assim, ó. Ixi. Peraí, tem ninguém que a mão está tendo. Fim só experimentar aqui do saboronho, arroz do Raul. Mas eu não entendo o que aconteceu aqui. Eu entendo. Que coisa? Medo. Ele botou muita água. A água é doida, ele vem. Precisa que o arroz ia enchar até na trampa. Pessoal, esse aqui é o arroz que o Raul fez. Não vamos pensar assim que está nojento. Está nojento não. Feita. Está bom aqui. Está bom agora. Pessoal, a gente... Hoje está dando tão pouco peixe no garapé, a gente foi na tarrafa. A gente teve que tirar alguns garapuns. Agora tinha muito marunhinho. Tinha entrou, não foi não, senhor? Expulsou mesmo, senhor meu, né? O marunhinho expulsou de verdade, não foi? Para quando eu meti a cara com aquele monte de marunhinho, né? Morda, sem dó e sem piedade, Deus me livre. Está bom, está bonito. Tem vinagrete aí? Olha, gente, ainda tem vinagrete. Nossa, gente, isso aqui era com os baianos. Está bom, está vinagrete todinho. Está gostando, está gostando. Tirando a parte do arroz. O arroz que ficou melhor. O arroz está com o tacarinho corretão, né? Ela não... Olha, olha, o bicho afurvorado. Fechou, né? Ela vai ter matado. Essa pimenta aqui ainda está com um negócio que eu esqueci, tucupi? Vou botar só um pouquinho. É, só pra dar aqui. Não é só pra dar um gostinho mesmo. Estou muito pimentoso esse dia. Tem que me encochar em algum lugar. Bota o teu, Raul, meu Deus. Meu irmão, está ótimo. Quanto menos, quanto distraixou. É o melhor caramba isso aí, olha, de jaratum. É o que nós temos, né? Nas armadilhas, ela pega muito. Mas eu gosto de jaratum mesmo. Jaratum no molhozinho. antao, o que nós temos? E aí, vamos? Um? 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 Obrigado.